A Termon também veio? Como se chama? Eu sou o Luiz, filho mais novo da Geralda, tô aqui pra dar aquela força aí, ajudar ela a conseguir. Geralda tem quantos filhos, Luiz? Somos em três. Autor você, Paula... E Fernanda, que não pode estar aqui hoje, mas também tá na torcida aí. Entendi, e a mãe, gente fina. Ah, olha isso, né? Ela é uma figura, ela é ótima. E dona Geralda, o pai é o mesmo dos três filhos? É mesmo. Casado até hoje? Eu sou viúva, né? Você é viúva? Sou viúva. Há quanto tempo? Quem mais veio com você?